E aí, pessoal, aqui é o Metal, e bem-vindos, galera, de volta a Kingdom to Crowns Northlands, continuando nosso save. Essa ilha aqui, galera, tá uma dor de cabeça pra progredir. Ela não tem nada de útil pra desbloquear, lembrando que é ela que a gente pega aquele cavalo de água, que aparentemente é muito ruim. Esse carinha aqui é o carinha que melhora a fazenda. Por isso eu preciso melhorar a fazenda pra um nível e depois pôr, né? Eu vou melhorar aqui. Eu tinha feito, expandido bastante a defesa, o lado da defesa ali pra esquerda, mas... Eu tô voltando um pouco a defesa da esquerda, porque fica muito avançada pra gente ficar correndo de um lado pro outro e defender. Então eu tô voltando aqui com alguma... Ai, eu não tinha melhorado aqui, não. O centro? A cidade? Enfim. Daí eu vou... Eu já desmatei algum dos lados, vamos pegar mais as carinhas aqui. E eu vou pegar essa defesinha aqui, ó. E também construir esse arco. Essa torre, né? De arco. De arqueiro. Daí quando cair esse lado, essa torrezinha aqui, a gente recua e tudo bem. Porque aí fica mais fácil eu defender os dois lados com o poder do cavalo, que o cavalo é muito bom. E vai ficar bastante área pra gente caçar também, que vai ser um plus. Infelizmente, esse lado esquerdo, ele é horrível, porque não tem lugar pra gente construir uma fazenda decente. Tem aqui, mas é muito avançado, eu teria que avançar ainda mais a minha defesa. E só dá pra fazer isso realisticamente, assim, de uma forma boa, se eu tiver um portal. Se eu tiver portal, não rola. Eu vou... Eu vou defender essa... Vou ajudar a defender aqui, já que eu estou por aqui mesmo. Daí eu recebo ataque só do outro lado, aí fica bom, né? Ó, vai. Deixa a galera pegando fogo. Achei queimando. A gente já tá vendo que, ó, eu vou defender aqui, aí eu tenho que correr todo lado pra chegar do outro lado. Se for aqui a defesa, eu consigo defender os dois lados numa noite só. Pelo menos ajudar os dois lados. Isso vai ser um benefício muito grande, porque, ó, a quantidade de gente que eu, sei lá, devo ter perdido aqui, sei lá, o tanto de arco, o pessoal tá levando aí foice. O pessoal tá levando foice, galera. É muito crítico. Inclusive, eu não tenho a paradinha da foice. Se crescer aqui outro negócio que não é o da foice, eu tô muito ferrado. Eu preciso de fazendeiro. Preciso de muita fazenda naquele espaço ali. Preciso melhorar mais uma vez nosso centro aqui. E comprar mais arqueiro, claro, mais construtor também seria massa. E o resto de arqueiro, provavelmente. Bora ativar esse negócio aqui também? Rumores de que a gente tem que ativar primeiro as partezinhas menores. Aí esperar isso aqui do meio ativar e a gente ativa e vai ganhar algumas coisas. Não sei, tem que testar isso aí pra ver se... Como é que é exatamente. O carinha também, o... O mendigozinho. Não sei se ele vai melhorar alguma das minhas torres. Vamos ficar por aqui pra ajudar a defender esse lado. Como eu disse antes, o lado da esquerda cair. Eita, lua de sangue. Complicada a lua de sangue. É que vem de um dos lados, eu não sei que lado. Ah, os gatinhos, eles vão de cá? Vão, todos eles estão olhando pra... Não, não. Foi coincidência. O que vocês estão fazendo aí, meus amigos? O recuar dos caras nessa DLC também é meme. Só queria dizer isso. Ficar jogando esse cara pra fora, senão ele vai... Ficar batendo o meu... Parado ali. Não é legal isso. Não, chega perto, amigo. Ó, a galera deixou cair ali um martelo de construtor. Finalmente. Então tem que pegar esse martelo. Tem um arco também. Tem algumas coisinhas, às vezes, caídas por aqui. Haja grana, galera. Haja grana. Eu preciso melhorar isso aqui mais uma vez. Pra gente desbloquear o guardador de gemas. E aí eu acho que a gente vai partir desse mapa. Porque esse mapa que tá muito ruim. Não vou nem, tipo, destruir os lazes da montanha. O layout do mapa tá muito chato. Será que vem ataque da esquerda? Aqui tá um campo legal. Tá dando bastante grana, né? Porque é muito... Muito bichinho pra eles caçarem. Nessa noite eu não vou focar em defender do lado de cá. Se a gente perder algumas pessoas, tudo bem. Eu quero que a gente perca isso aí e recua a defesa pra cá. Enquanto a gente defende o lado direito. O lado direito vai ser o lado bom. Se o meu cavalo tiver estamina pra isso. Eu não posso perder. Se bem que aqui, honestamente... Ah não, a velha noite sangrenta não tem ataque essa noite. Agora vai, eu confio. Nossa, ainda caiu moeda pra fora da... Ó, eu deixei eles destruírem essa defesa aqui do lado esquerdo. É... Mas eu fui atrás deles pra poder recuperar as ferramentas que eles roubaram. Então daqui a pouco vai passar gente correndo pra cá, pegando esse tanto de arco. E... Na verdade eu preciso recrutar mais mendigo, né? Ó, eu acho que tá correndo gente o suficiente. Não só arco, mas tem um monte de coisa pro lado de lá. Então... Manda aí no mendiguinho. 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 Tá vendo, ó. Mesmo a galera nova aqui, ó. Eles já tão correndo pra lá. Porque tem... Ah não, não. Eles tão correndo só ali. Cara, deve ser... Os gatos devem atrair a galera. Só pode. Não é possível, porque esses gatos... E aí eu preciso de mais arco. E eu preciso melhorar aquilo ali logo, né? O centro de cidade. Urgente. Ó, vamos pegar o velhinho. E ir lá melhorar a... Até o reizinho pra guiar a gente. Melhorar a fazenda. Ou não. A gente espera um pouquinho. Pega um dinheirinho seu. Faltou o quê? Duas moedas, eu acho. Complicado é que eu não vou ter... É... Foi. Falta duas moedas ainda. Eu não vou ter foice pra fazenda. Tem muito arqueiro. E ainda assim, quer ver que não... Esses caras vão destruir esses lados meus com frequência? Precisa de mais uma moeda, né? Vendedor, o... O banqueiro, será que ele tem uma moeda pra mudar? Aê, moedinha, moedinha, moedinha. Vem que assim, né? Isso aqui vai atrair o cavalo da ilha, que é um cavalo muito ruim. Ah, eu posso melhorar você? Não. Então, realmente, com o velhinho, eu não consigo melhorar. Esse velhinho é só o do estábulo. Só vai, galera. Deixa isso aí queimando. Você viu que tem uns arqueirinhos lá pra trás, que vão ficar atacando eles pelas costas. Pelo menos ajudar um pouquinho. E eu vou... Correr pro lado de cá. Já com o poder do martelo. Não consigo. Perdi um, carinha. Assim, parece que eles roubaram... Deixa eu ver, dois machados. Mas o portal tá muito próximo, que eles não vão conseguir... Eu não vou conseguir recuperar isso, não. Tá. É... Avançar de novo. E vou torcer pra que agora nasça... O... O que você vai pegar, amigo? Fiquei curioso agora. Agora a gente mente nada. Torcer pra que nasça o... A foice, né? Pra gente fazer os... Construtores. Os fazendeiros. Eu vou colocar mais um construtor. E eu acho que eu tenho dinheiro agora. E perdi um monte de moeda. Mas agora a gente vai ganhar essas mais de volta. Final do dia a gente melhora lá. Eu vou ficar defendendo do lado de cá. Pra ver se eu não perco... Ai, dá pra fazer... O carinha da flor e da do tridente, né? Eu não sei se esse cara funciona como um fazendeiro normal. Grande dúvida. Ó, tem um cara ali com a foice, não. Com o tridente. Eu não... O garfo de feno, eu acho, que é o nome disso aí, né? Na verdade. O problema é eles voltarem pra dentro da base durante a noite. Por isso que eu vou ter que focar em defender essa área. Defendo essa área primeiro e depois corro pra lá pra defender. O lado esquerdo. Ai, a foice. Que bom. Ó, o cavalo tá aqui. A gente tem as fazendas funcionais. Provavelmente o próximo cavalo vai tá... Não sei se ele já chegou, né? Ele vai eventualmente chegando. Ele tá vindo. Ele tá muito longe, o cavalo ruim. Cavalo de água. Provavelmente vou testar ele lá. Mostrando pra vocês. Só pra... Mostrar que ele é ruim mesmo. Ainda não ativei isso aqui. Não sei se vai mudar essa mulher aí. Vai ativar, vai brilhar. A gente ativou os outros portais. Vamos ver. Com o dinheiro que eu tenho, acho que já dá pra melhorar a vila. O centro da vila. Dessa vez, sem perder moeda pra água. Eu espero. Pois é, tem muito arqueiro, tá vendo? Dos dois lados. E a galera não defende o suficiente. Porque parece que eles nerfaram os arqueiros nessa DLC. É... Você tem que comprar o escudinho pros arqueiros ficarem úteis. Alguma coisa assim. O carinha com o ansinho, como o pessoal da live me falou aqui o nome, que é o ansinho. É... Defendendo ali, como se fosse, ó... Guerreiro. Ó, o cavalo tá aqui, ó. Vamos ativar ele? Tô louco. Só porque eu falei que eu ia ativar. Alô, cavalo? Alô? Será que ele vai até o meu estábulo? Alô? Olá? Como estás? Ah, eu sei que finalmente eu tenho fazenda. Eu tô tentado. Agora a gente pode melhor... Pode comprar esses escudos. Os escudeiros. É... Não só os escudeiros. Pode comprar os escudos dos arqueiros. Mas acho que os escudos dos arqueiros eu vou ter que... Eu vou ter que... É... Eita, destruíram esse lado. O que não é o fim do mundo. A galera recua. Provavelmente perdi alguns arqueiros e tal. Mas a gente consegue refazer isso até fácil aqui. Ah, mas o problema é perder... Construtor. E o carinha da gema tá aqui. A gente pode jogar umas gemas pra ele. Pra eu parar de guardar esse antigema comigo. E... A gente só vai usar isso em outras ilhas mesmo, né? Ó, os construtores estão... Estão indo lá pro lado esquerdo. Reposicionando. Eu preciso comprar mais alguns... É... Mais alguns... Eu queria os escudinhos dos arqueiros. Ó, o cavalinho tá aqui. Eu vou comprar ele... Antes da noite. Ele é muito ruim. Ah não, talvez ele não seja tão ruim. Porque eu acho que o ataque dele... A gente usa com mais frequência. Mas é muito lento, sabe? Mas não é um ataque que vai causar dano na galera. Felizmente. Lembrando, focar em defender esse lado... Ah, Flanice. Deixa eu pegar o cavalo doidão. Ó, ele é muito lento. Eu não sei o que esse brilho faz. O ataque dele, tá vendo que é muito mais frequente. Ah, meu Deus, socorro. Só que... Não é muito útil. Só dá uma enrolada nos monstros, sabe? Dá uma... Dá uma... Dá uma... Marquelo. Tomara que agora constru... Ah, mas já fez, né? Ah, agora... Justo, eu perdi na hora... Que eu tinha que ter... Tipo, eu perdi os... É... Os fazendeiros. E eu perdi a paradinha que me dá fazendeiro. Aí quer ver que da próxima vez... Não vai nascer a paradinha que me dá fazendeiro aqui. Vai nascer o escudinho. Vai nascer outra coisa. Sacanagem. Enfim. Aí esse cavalinho, ele tem um... O refresh do dano... Do... Da... Do especial dele é até rápido, ó. Vou apertar uma vez, aí... Vê que ele... Ele vai enchendo de novo, quer ver? Vai encheu. Já dá pra usar... De novo. Ele dá duas enchidas, assim. Ó, uma... Duas... Dá pra usar de novo. Então é bem mais rápido. Uh! A gente tem fazendeiro, que bom. Mas é... Será que ele acelera a fazenda? Tomara, né? Porque... Galera no Instagram só fala da fazenda. Você já tá me enchendo um saco, ultimamente. Vamos acabar mais rápido, meu. Eu acho que não. Acho que foi só coincidência, né? Da gente ter jogado essa... Essa água. Porque se ele regava... O problema é que a gente também só tem uma fazenda, né? Só tem um campo de arar. Ó, cada dois poderes que eu uso, sobe um nívelzinho. Não, acho que foi só coincidência mesmo. Tipo... Nem vi como é que tá o lado esquerdo, né? Ah, deixa eu já trocar pro outro cavalo. Cavalo bom. Muito melhor. Saudades de correr pelos campos. Agora é juntar dinheiro pra pegar o barco. Eu vou expandir de novo o lado esquerdo. Pelo menos uma vez. Porque a gente... Pra defender o barco mais à vontade. Mais tranquilamente. Eu perdi? Perdi a defesa. Um pouco tarde, né? Mas vamos reativá-la. Bem que eu não quero perder o lado esquerdo, direito, né? É... Assim que terminar esse ataque dessa noite, A gente vai ter que avançar isso aqui, ó. De novo. Pra esse... Pra esse lugar local aqui. Agora que eu me liguei. Esse cara na frente aqui, ele vai matando uns... Uns esquilinhos. Vai deixando moeda no chão. E aí o... Nossa. Não tem nenhum construtor? Caramba, eu não tenho nenhum construtor. Eu vou defender esse lado direito. Ai, eu não reconstruí isso aqui. O que vocês estão fazendo aí, gente? Vamos lá. Aqui eu defendo do lado esquerdo também. Pior que eu vou perder gente, né? É. Os construtores foram lá. Cabeção. Cabeção. Cabeção fui eu, né? Que... É... Peguei martelo aqui... Logo antes do ataque. Sabia que o pessoal ia... Não ia focar na defesa boa. Vamos lá. Vou avançar ao lado esquerdo. Mas será que vale a pena? Vale a pena, né? Vamos só... Só reconstruir o navio mesmo. Tá bom. É bom que tá pertinho esse navio. Não precisa de muito... Pegar uns construtores a mais. Não precisa de muita coisa. Porque, nossa, essa ilha é muito chata, galera. Vamos já pra próxima, porque... Vou fazer alguns Berserkers pra poder defender melhor um dos lados, né? Os Berserkers fizeram toda a diferença na defesa aqui desse lugar. Agora que eu tô fazendo muito ar... Não só arqueiro, né? Mas eu tô fazendo muito... É... O carinha do machado, que também é o construtor. E depois eu põe ele pra Berserker. Fica massa a defesa dos dois lados. Essa estátua tá aqui há dias sem fazer nada. Vou ativar aqui o último... Coisinha dela. Nada acontece. Tava tendo uns raios doidos aí. Mas eu acho que nada... Sério está acontecendo. Vamos ver se alguém tem dinheiro pra me dar. Como aqui a gente tem os Berserkers... Eu vou... Vazar... Pro lado esquerdo. Me defender lá, porque... Não vai ser tão bom pra defesa, não. Esses gatinhos, velho. O que a gente faz com eles? Acho que eu consigo, né... É... Fazer... O bom de ser rápido, de ser perto... É que a gente consegue defender aqui... Correr, correr, correr. Defender aqui antes de perder muita coisa. Uau, não precisei fazer nada. Muito bom. Será que aquela estátua teve alguma coisa a ver? Ela fez alguma coisa diferente? Eu acho que essa tempestade não foi por conta dessa estátua, né? Gato sendo gato, não fazendo nada. Exatamente. Será que eu meto dando martelo? Hum... Verdade, pode ser. A gente pode testar, inclusive. E taca-lhe pau pra reconstruir o navio. Tem umas moedinhas extras aqui na frente. Sempre esse carinha aqui mata uns coelhinhos e tal. Fazer nossos primeiros escudeiros. Um de cada lado. Por que você foi pro lado direito? O que? Eu mandei pra você... Vai entender, né? Finalmente apareceu aqui, galera. Tem um fantasminha ali no meio, ó. Dá pra gente colocar uma moeda nele. Aí eu acho que ele vai ativar o poder dessa estátua, né? Eu vou ativar isso à noite. Melhor, porque vai que é um tempo limitado. O negócio é que eu vou ter que ficar aqui e ativar. Correr pro outro lado pra defender. Ah, verdade, John. O John aqui na live fez um ponto interessante. Tem a carruagem de gatos. Se a gente vier aqui com a carruagem de gatos, talvez a gente recrute esses gatos. Então, tipo, esses gatos só tem utilidade, talvez, quando tá com a carruagem de gato. Realmente tá quase acabando o parquinho, terminando a quíria. Vai aparecer os escudos, é que tá realmente acabando. Mas vai levar um tempinho, né? Só pegar mais uma moedinha ou outra que tá aqui na frente. Eu acho que não vai dar tempo de eu chegar do outro lado a ponto de... Não, se bem que a galera nem começou a recuar ainda, vai dar certo. O cavalo vai ter que descansar antes. Cara, os pôr do sol desse jogo, os pôres do sol, são muito bons. Tá, ativei. Eu tô brilhando. E aí? Ah, eu tô com um poder diferente. Ah, é um poder. É um poder. Tipo, troquei o martelo por esse poder. É um poder dos mortos. Então eu virei Aragorn, é isso. Quem vai entender a referência? Ninguém. Não vou entender muita utilidade. Vamos torcer pra... Ele cria uns arqueirinhos e... Ó, tem um carinha de espadinha doidão ali. Ah, muito bom. Só que não. Não gostei não. Achei meio... Fraquinho, falar a verdade. Porque ele não é... Ó, primeiro que ele tá demorando bastante pra recarregar. Esses carinhas, eles têm tempo limite, tudo bem. Mas quatro carinhas... Será que eles me seguem? Ou será que eles ficam no lugar defendendo? Fica aí a dúvida. Será que eu vou ter que voltar na outra ilha pra pegar o martelo de volta? Vou ter que ficar com esse crâniozinho aí. Vamos ver a eficiência deles contra os bichinhos. Bom, eles não são inúteis, né? Mas... Eu vou ter que expandir aqui. Provavelmente aquela pedra deve desbloquear eles, né? O poder dos... Eu quero o... O somzinho que desbloqueia. Que eu queria saber. Ai, finalmente, galera. Vamos vazar dessa ilha... Praga. Nossa, só deu dor de cabeça essa ilha. Infelizmente, eu não tô lá vazando com a quantidade de arqueiros que eu gostaria, mas... Vamos embora. Partir pra próxima ilha, que vai ser a melhoria nossa. Finalmente. A melhoria do próximo nível de defesa, né? Porque esse nível de defesa, nossa, tá muito dor de cabeça. Às vezes, de qualquer tipo de ataque. Nós estamos no dia 94. No dia 113 começa o inverno. Então, a gente vai ter 20 dias pra poder fazer uma economia na próxima ilha. Torcer pra dar tudo certo. E... Enfim. E eu espero que a próxima... Eu espero, não. Eu tenho certeza que a próxima ilha não vai ser tanta dor de cabeça. Porque vai desbloquear alguma coisa concreta. Essa ilha só desbloqueou coisa ruim. A economia foi ruim. O ataque era frequente dos dois lados. Nossa. Enfim. Whatever. Próximo vídeo. Mais Kingdom 2 Crowns pra vocês. Até mais e falou. Tchau.